Live da empresa Incentive com o título Formação Empreendedora para Artistas, módulo 3 Durante a live, as profissionais Cami Garcia e Camila Oliveira são vistas através de um pequeno quadrado na parte inferior esquerda da tela. Ao lado direito, passa um slide com informações faladas por elas. Cami Garcia é uma mulher branca com cabelo preto cacheado. Camila Oliveira faz a autodescrição. Elas são vistas dos ombros para cima. Quem ajuda o país a crescer também pode escolher para onde vão os impostos. Para quem busca novas opções de investimento em projetos de impacto social. Ou para quem precisa somar forças para viabilizar um projeto. Existe um lugar que reúne conhecimento, tecnologia e pessoas para criar a jornada de quem escolheu incentivar. O digital que conecta empresas e proponentes no mesmo lugar. Para proponentes, realização. Para empresas, novas oportunidades. Agora em nova plataforma, mais dinâmica e completa. Faça como centenas de empresas e proponentes ajude a mudar vidas através das leis de incentivo. Incentive. Conexão de forças que mudam vidas. Oi, gente. Tudo bem? Tudo pronto para o terceiro módulo dessa formação empreendedora maravilhosa que a gente está formando aqui? Então, boas-vindas ao terceiro módulo da formação empreendedora para artistas do projeto Artistas de Impacto. Eu sou a Camila Garcia, eu sou gestora de comunicação e marketing aqui do Impacto e Ruby Floripa. E talvez, talvez, alguns de vocês já me conheçam do painel ODS da edição do Artistas de Impacto que teve aqui em Florianópolis. É isso aí. Eu abri, eu estive na abertura do projeto, estou no fechamento também. Se você não conhece, está tudo bem, está tudo certo. Eu sou a host desse momento, eu vou acompanhar vocês em todo esse evento maravilhoso, mas eu não sou a especialista que vai ministrar essa aula de marketing e comunicação. Não. A estrela da vez é a Camila Oliveira. E, sim, a gente gosta de Camilas na comunicação. Ela que é uma profissional formada em relações públicas pela Universidade do Estado da Bahia, tem MBA em gestão de projetos, foi coordenadora de comunicação no Impact Hub e hoje é coordenadora do programa Salto Aceleradora. Vocês estão em excelentes mãos. Antes de passar a palavra da Camila, eu quero falar um pouquinho sobre o projeto Artistas de Impacto. Então, vamos lá? Relembrando, ele é um projeto apresentado pelo Ministério da Cultura, viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com captação da Incentive, realização da Sintonize, parceria estratégica do Impact Hub e patrocínio do Nubank. E sabe por que é importante a gente falar desse projeto? Porque ele é, para a gente, a realização de um sonho. E, para vocês, a abertura de portas, a abertura de novas oportunidades. O Artistas de Impacto tem como missão transformar realidades, facilitando o acesso à arte e dando visibilidade a iniciativas que discutem os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs, para ajudar o Brasil a conseguir atingir as metas da Agenda 2030. Uma das ações promovidas pelo projeto é essa capacitação online em módulos para todo o Brasil, com foco em educação financeira, para educação empreendedora, para artistas e empreendedorismo cultural. O encontro de hoje faz parte dessa formação empreendedora e contempla os seguintes temas. O primeiro que vocês já viram é a captação de recursos, foi sobre captação de recursos incentivados, o segundo foi sobre gestão financeira, e hoje a gente fala sobre marketing digital e comunicação. É aqui que a gente está hoje. É legal ressaltar que todos esses encontros têm missão de certificado, mas o de hoje vai ser disponibilizado só mais lá no final do nosso encontro. Está tudo certo? Aqui no chat o pessoal vai explicar isso com mais detalhes quando a hora chegar. Então, bora lá para a gente começar a falar de marketing. Camila Oliveira, chega mais e se apresenta para a gente. Camila Surge. Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindas, bem-vindas e bem-vindas. Muito obrigada, Cami, pela apresentação, pela abertura. Eu sempre gosto de fazer uma audiodescrição para quem apenas está me ouvindo. Então, eu sou uma mulher negra, estou usando uma blusa de alça, de bolinha branca e preta. Meu cabelo é curto, na cor ruiva. Eu estou usando um batom cor de rosa e atrás de mim tem um fundo meio branco, um guarda-roupa e mistérios desse home office. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente possa conversar, vocês tirem dúvidas. Essa iniciativa é muito, muito, muito rica para a gente, para mim também, como comunicóloga, como primeira formação à comunicação. A gente sabe quanto arte, cultura, tudo está muito atrelado. Então, vamos nessa. A gente pode começar. E aí, Gassim, esqueci de me apresentar. Como já falou um pouquinho, mas é isso, eu sou... Camisai. Formada em Relações Públicas, tenho minha gestão de projetos, sou apaixonada, especialista em gestão em projetos, desculpa, embolei tudo, em programas e negócios de impacto socioambiental. Tenho uma empresa, junto com a minha sócia, hábitos, que ela está para desenvolvimento sustentável, e outras experiências na área de comunicação, na área de produção de eventos, marketing. E um pouco mais da minha trajetória, vocês podem conferir também. Devo deixar o link aqui no chat e a gente pode conversar futuramente. Então, como a Cami falou, hoje a gente vai falar de marketing. Esse assunto aí que surge lá atrás, há muitos anos. Quantos anos a gente não escuta falar sobre marketing, venda, publicidade, propaganda, são tantas coisas. Mas eu quero trazer um conceito muito interessante que surgiu lá nos anos 60, pelo pesquisador Levi, que é a miopia de marketing. Lá atrás, ela foi caracterizada como o comportamento das empresas em voltar somente para o produto e não para o cliente. Então, quando a gente fala sobre marketing, a gente precisa tirar essa miopia, colocar uma lente, para que a gente consiga enxergar muito mais e muito além do que só vender. Do que só construir um produto ou um serviço e disponibilizá-lo para a venda. Então, quando a gente fala de marketing, a gente fala de alguns pilares, alguns objetivos, algumas metas, que precisam ser traçadas com esse olhar de que existe um outro para além da compra, para além da venda. E aí, a gente já trouxe alguns pilares dessa temática, para que vocês possam ir mapeando e ir construindo dentro do negócio de vocês, dentro do que vocês oferecem enquanto produto, enquanto serviço. Combinado? E aí, eu vou pedir assim, quero super ver perguntas nos comentários, trocas, dúvidas, pedem um caderno, vai ter uma música que eu vou falar assim, olha do caderninho, que vocês possam anotar essas dicas ou construir a dinâmica e ir fazendo esse recorte com o negócio de vocês. Então, definir objetivos claros. Quando a gente fala de marketing ou de qualquer planejamento, é importante que a gente entenda o que a gente quer alcançar. Então, qual é a sua estratégia enquanto empreendedor e empreendedora? Então, é interessante que você tenha uma visão específica daquilo que você quer alcançar a curto, médio e longo prazo. A gente entende que está vivendo em uma era da complexidade, de uma certa incerteza, mas é interessante que a gente consiga vislumbrar pelo menos os próximos três meses, os próximos seis meses, os próximos novos, os próximos doze meses, mesmo que seja quebrado em trimestre. Conheça seu público-alvo, aqui é um pequeno spoiler que eu vou falar mais para frente sobre isso. Então, é muito, muito, muito importante que você realmente conheça para quem você está falando, para quem você está oferecendo o seu produto e o seu serviço. Isso vai fazer com que você consiga construir essa estratégia, esse objetivo de uma forma mais assertiva. Realiza uma análise fofa. Não é só o nome, mas realmente isso quer dizer que em inglês quer dizer análise SWOT e ela representa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí você vai avaliar e analisar aspectos internos e externos do seu negócio. Ela é super importante para a gente consiga ter realmente uma visão macro e micro do que a gente precisa desenvolver, do que a gente já tem de potência e quais são ali aqueles gatilhos que a gente precisa melhorar, onde a gente pode escorregar, onde a gente está escorregando um pouquinho e pode tornar, e pode transformar como uma força ou uma oportunidade. E o posicionamento de marca? Como você deseja ser visto, percebido, interpretado pelos seus clientes, pela sua audiência, pelo seu público, o que lhe torna único. A gente também vai falar disso mais para frente. Então, quando a gente fala de marca, a gente está vendo um atual cenário mercadológico que ele é fruto e transformações assistidas ao longo dos anos. A gente pode ver uma crescente na complexidade do mercado, desde a necessidade do público, a própria adaptação, as mudanças. A gente tem aí, a gente teve a Covid que quebrou o mercado, que modificou a lógica de mercado. Então, é muito interessante que a gente realmente tenha um olhar adaptado à mudança, que a gente consiga entender e perceber onde estão as nossas singularidades. Combinado? A gente fala mais sobre isso. Vê esses retângulos com palavras acima. Então, são esses quatro pilares. E aí, eu trago aqui esse... Vou brincar que é um campo de marketing. Para que ajudem vocês a desenharem esses objetivos. Então, qual é o objetivo? Eu trabalho com telas, com arte, com arte intuitiva. Então, o meu objetivo em 2024 é abrir um ateliê colaborativo onde eu posso vender a minha arte e a de outros artistas na minha cidade. Qual a importância disso? Então, eu, como artista local, eu quero fomentar a arte local através do meu trabalho e do trabalho de outros artesãos, de outros pintores que possam também trabalhar com arte em tela ou outros materiais e desenvolver o ecossistema artístico da minha cidade. Qual é o prazo? Vai ser curto, médio, longo, prazo? Bom, a gente está falando, então, que é um objetivo de uma loja física. Ela demanda tempo. Então, eu vou colocar como médio a longo prazo. Então, se a gente está falando de médio e longo prazo, talvez não seja 2024. Eu criei esse objetivo olhando 2025, 2026, a longo prazo. E aí, a ICAMI me dá, então, um objetivo de curto prazo. Quero lançar a minha plataforma digital em 2024. Então, até abril, eu quero estar com a minha plataforma digital lançada com 100 acessos no mês. Tá? Então, esse é um objetivo de curto prazo. Qual é o grau de esforço? Ele é pequeno, ele é alto, ele é baixo? Se a gente está falando de uma plataforma, alguém precisa desenvolver ela, a gente precisa entender que ali vão estar envolvidos designer, designer gráfico, desenvolvedor. Então, vamos colocar como médio esforço. quem são os responsáveis? Eu como gestora, o designer, a pessoa que desenvolve. Pra fazer isso acontecer é fundamental. Vou precisar de investimento financeiro, investimento pessoal, recursos de pessoas, como eu vou realmente colocar isso no mundo. E quais os indicadores que eu vou medir o sucesso e o resultado final desse meu objetivo. Então, em abril, eu vou estar com o site lançado e sem acesso. Então, eu vou olhar as métricas de acesso daquela plataforma. Estou indo muito rápido, podem colocar nos comentários, dúvidas, se estiver muito rápido, se os exemplos estiverem, talvez, muito genéricos, a gente tenta costurar aqui. Se alguém quiser trazer também seu próprio exemplo pra gente colocar aqui, é possível. Tá certo? Eu vou olhar aqui rapidinho que as pessoas estão colocando perguntas e aí eu vou acompanhando. Ela inclina a cabeça levemente para a direita. No caso... Apareceu uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui, ó. No caso do meu livro, ter público... Desculpa. No caso do meu livro, ter público, ser diversos ligados aos GLBTs, mas também, além da comunidade, como pessoas que defendem a causa e aquelas que no meu livro possam ser educadoras. No caso do meu livro... Rodrigo, você quer saber no sentido da construção do público ou desse objetivo? Porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dessa construção da persona e não tem problema, geralmente, um negócio, ela pode ter mais de uma persona, ela pode ter mais de um público-alvo. Então, isso não... interfere na construção de estratégia. Você vai entender um pouquinho mais pra frente que é super possível você entender que tem uma persona que ela vai consumir talvez o seu livro de uma forma de audiovisual, de audiobook, mais rapidinha, mais curtinha, e vai ter uma outra que vai consumir o seu livro ali no formato original, provavelmente, você pode fazer leituras presenciais online dentro de plataformas ou livrarias, enfim. Dá pra ir construindo esse objetivo mesmo com personas muito diferentes e similares ao mesmo tempo. Deu pra explicar? Pronto. É da construção e a forma de acertá-lo no meu modo de comunicação. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, então não vou dar tantos spoilers assim, então fica até o final que você vai entender aí como construir essa persona direitinha e esse objetivo. Nesse quadrante de objetivo de marketing tudo ok, então? Podemos ir pras próximas temáticas, a gente tem muita coisa pela frente ainda pra conversar. E aí a gente tava falando sobre posicionamento de marca, né? Sobre posicionamento de marketing de vocês entenderem como se colocar no mundo. Vocês já viram falar de branding? Pessoal, personal brand, marca pessoal. Não é apenas criar uma identidade visual, né? Ter ali aquela logo, ter uma cor específica. Mas também construir uma conexão emocional e duradoura entre você e o seu público. E sim, você é uma marca. Querendo ou não, você é uma marca. Camila, mas eu não tenho um produto. A gente tá sempre acostumada a ver Coca-Cola, Uber, Sub, McDonald's. A gente não ouve, Ana, Cami, né? Mas a gente é uma marca. Eu aqui, só me colocando como a minha marca pessoal, falando de comunicação pra vocês. Então, sim, vocês são uma marca. E aí, a gente precisa aprender como construir lá de forma estratégica e que gere conexão com o público. Lembra que eu falei da minha opinião de marketing? muito importante que a gente consiga realmente olhar pra esse público a partir da sua necessidade. Valores, princípios, tom de voz. Então, o brand, a gente tá falando da gestão da sua marca. É necessário entender como você quer ser lembrado e como projetar essa imagem para a sua audiência. E aí, você pode estar falando assim, tá, Cami, qual é a diferença, então, do marketing pro brand? Quando falamos sobre gestão de marca, nós hablamos em inúmeros aspectos, né, que vão desde identidade, imagem, valores, propósitos de marca, e isso não diz respeito somente, como eu falei, a marcas aí conhecidas, Uber, Coca-Cola, Adidas, mas também a pessoas físicas. Então, quando é que você, quando, por exemplo, o que é que vem a cabeça de vocês como eu falo, Ivete Sangalo? Alegria, Carnaval, Co, Salvador, Axé, ora, quantas coisas eu estou falando em relação a uma marca pessoal que é a Ivete Sangalo? Desculpa, eu sou de Salvador, então, vou puxar um pouco de sardinha pro meu lado. Mas, sim, é esses inúmeros ativos que compõem uma identidade de marca pessoal. E o marketing, ele vai se concentrar na forma que a marca atinge e se comunica com o seu público. Então, o brand vai olhar a essência e a filosofia a um longo prazo e a um prazo contínuo e o marketing ali vai dar aquele empurrão pra que você projete a sua imagem, projete o seu produto, o seu serviço pro mundo. Ok? E agora, a gente vai falar um pouquinho desses componentes que fazem parte do brand pessoal. Pode passar a produção? O que compõe a identidade de marca? Eu estou só aqui alguns ativos pra conversar com vocês. Então, a gente tem o logo, as cores, a tipografia, o tom de voz, imagens e estilos visuais, valores e mensagens, elementos gráficos e adicionais. Por exemplo, vocês estão vendo, eu falei da Ivete Sangalo, né? A gente entende que ela, quando ela lança um CD, quando ela vai se apresentar em um prêmio, vai estar lá a Ivete Sangalo com a tipografia, com as cores, a gente vai associar muito ao colorido, a novamente elementos gráficos nas roupas, o próprio carnaval, o tom de voz sempre muito alegre, sempre muito vibrante, sempre muito despojada, piadista, engraçada. E aí, se a gente for olhar uma outra pessoa, uma outra gestão de marca, talvez venha com um tom mais sério, com um tom mais sóbrio, não faz tanta piada, você pode pensar em uma marca pessoal, talvez, mais introspectiva, com imagens, talvez, em preto e branco, se tem os elementos gráficos, assim. Então, olha, o universo de possibilidades que é construído ao redor da marca pessoal. É quando a gente fala, por exemplo, de valores e mensagens. Quais são os meus princípios fundamentais? O que é que norteia o meu trabalho? São valores de colaboração, de confiança, de coragem? São valores de determinação? o que é que vai encher nessa bagagem, essa mochila, para que ela traga realmente um manancial de insumos para construir a sua marca, você, enquanto marca. Então, a gente, se eu estiver falando muito rápido, podem se personalizar aqui no chat, tá? Como é algo habitual, para mim, às vezes eu saio falando desenfreada, e aí podem super ir tirando dúvidas aqui no chat, tá certo? E aí a tipografia é o conjunto específico de fontes ou estilos de texto utilizados pela marca. Então, você vai escolher, por exemplo, um tipo de fonte que é aquela fontezinha de máquina de escrever. Então, tudo que for permear, você vai ser aquela fontezinha de máquina de escrever. As cores, então, por exemplo, se eu entendo que eu sou uma marca vibrante, alegre, as minhas cores vão refletir isso, rosa, vermelho, laranja, amarelo. Você entenda que eu entro em uma gestão de marcas mais sombria, mais séria, eu entro em uns tons mais terrosos, nas cores mais neutras. Faz sentido? Vocês estão conseguindo visualizar isso dentro da jornada de produtos, serviços e de quem vocês são enquanto marca? Tudo que eu estou falando aqui, peguem um caderninho e podem ir pensando, assim, olha, trabalho com audiovisual, eu sou uma produtora de audiovisual independente e quero projetar a minha marca para o mundo em 2024. O que é que compõe a minha marca personal? Quem eu sou enquanto marca? Qual o meu tom de voz? Como eu quero ser vista para as outras pessoas? Ok? Por aqui? E aí, a gente tem alguns outros elementos que eu vou mostrar para vocês também. pode passar para a produção. Certinho? E aí, conhecendo... Ah, acho que eu dei uma pulada, gente, eu vou só pontuar que eu terminei não falando, eu quero falar de identidade e imagem de marca. Desculpa, tá? Errinho meu de não ter colocado. Quando a gente fala identidade e imagem de marca, são duas coisas que são diferentes. identidade é aquilo que você cria, que a gente está falando aqui, por exemplo. Então, a minha identidade de marca é ser despojada, arrojada, aventureira. Então, eu vou estar trazendo esse tom de voz super autêntico, super vibrante, para cima, enérgico. Eu sou esse... A minha marca pessoal é essa. Então, a minha identidade é despojada. Então, aquilo que você constrói em relação à sua marca. A imagem de marca é o que o seu público interpreta sobre você. E aí que entra o jogo do total não controle. Porque por mais que você projete a identidade para ele, a interpretação é quem vai fazer a sua audiência. Então, com isso que a gente fala, ah, fulano tem uma gestão de imagem. Tal pessoa tem uma assessoria de imagem. Cuidam da imagem dela. Para que realmente a gente possa construir essa identidade alinhada com o que o público espera da gente. Isso é muito importante quando eu construo todos esses atributos de identidade de marca, eu realmente esteja colocando a ação prática e o que eu escrevi de forma coerente. Porque senão uma imagem que vai chegar na mente do consumidor é uma imagem ou distorcida ou em real ou que depois realmente lhe traga uma gestão, uma crise de imagem. Então, isso é muito importante. Isso realmente foge do nosso controle o que o público interpreta da gente. Certinho? Então, aí, desculpa, mas eu queria alinhar esses dois momentos porque é super importante também para vocês estarem alinhados com o público de vocês. Então, esses são alguns ativos que eu chamo, que eu trago para que vocês possam se diferenciar enquanto marca pessoal e consigam criar elementos que vão se fixando na memória do seu público. Como funciona a identidade de marca quando se trata de um grupo de teatro? Cada peça do grupo terá estéticas, cores, histórias diferentes. incrível essa pergunta, sou muito bom, muito bom mesmo. E eu quero fazer uma provocação. Vocês são um grupo de teatro, não é isso? Que vai representar outras peças, inúmeras peças. Vocês, enquanto grupo, é o grupo de teatro. Se quiser até colocar esse nome, ele faz um merchan aqui. Mas vocês são o grupo de teatro. Então, vocês vão criar essa identidade para o grupo de teatro. Se conseguir colocar o nome, vai ser ótimo para conseguir dar esse exemplo melhor. Mas se não, eu posso chutar, se você me permitir. Por exemplo, o grupo de vocês se chama Grupo Girasol. Então, Grupo de Teatro Girasol. O Grupo de Teatro Girasol, ele tem a identidade dele, a identidade própria. Então, por exemplo, que vocês têm um tom de voz que é alegre com o público, que é divertido, que vai criar algumas piadinhas ali nas redes sociais, que pode responder sempre com um tom motivacional, divertido, dinâmico. E as peças que vocês vão interpretar, elas fazem parte do escopo de serviços, de produto de vocês, que podem estar alinhadas aos valores que vocês também querem representar dentro ali do grupo de teatro. Mas como é que eu posso dizer? Elas não vão se mesclar toda hora ao grupo a identidade de vocês. Não sei se eu me fiz entendível. Mas vocês vão criar a identidade para o grupo e as peças elas vão ali fazendo parte do escopo do que vocês oferecem. Deu para entender? Não sei se eu consegui responder rápido, mas vocês precisam pensar no que vocês querem enquanto grupo. Enquanto a marca de grupo de teatro. E aí é bem importante que eu vou falar um pouco mais para frente que vocês criem, pesquisem, referências, gosto de falar só concorrente, mas referências de mercado também. Mas eu vou chegar nesse ponto. Pode passar. E aí dúvidas podem ir colocando que a gente vai trocando aqui na prática. E aí conhecendo o meu público. Por isso que eu falo que é muito importante conhecer a sua audiência. Então o que fazem, gosto de ligar, o que fazem, onde vivem, o que comem, onde estão, é a grande pergunta. Como eu falei lá no comecinho, a gente leva a nossa arte, nosso trabalho para alguém. E quem é esse alguém? Como é que ele gosta de consumir o nosso produto? produto? E aí eu lembro a pergunta, me perdoem, eu não vou lembrar o seu nome, mas eu acho que é o Rodrigo que fez a pergunta sobre o livro dele. E aí que é importante que você, Rodrigo, conheça o seu público. Como ele gosta de consumir? O que é que ele faz? Onde ele está? Para que você realmente construa uma estratégia para atingir ele de forma muito assertiva. E aí eu vou apresentar para vocês a construção da persona, para que vocês consigam desenhar esse público e a gente pode fazer aqui de uma forma prática. Então, pode passar. E aí eu peguei uma referência, se eu não me engano, é do Hotmart. Então, da Hotmart, desculpa. Então, criando a persona que vocês podem criar do jeito de vocês. A gente está falando aqui de arte, então eu gosto muito de criar a persona de forma lúdica. Mas aqui é um exemplo, então fiquem livres também para criar como vocês gostariam, a persona de vocês. Mas aqui a gente vai realmente imaginar que vocês estão criando alguém. Então, é diferente do que a gente falar, ah, o meu, ah, eu quero atingir, quando a gente fala de dados demográficos, por exemplo, ah, é a minha arte, é de Salvador, eu quero atingir o bairro da Liberdade, do Campo Grande, da Vitória. É muito amplo. Né? Isso aqui, tá, quem está nesses lugares. E a gente vai desenhar um pessoal para representar esse público ou esses públicos que você quer atingir. Então, qual a idade, onde mora, onde trabalha, qual é o seu cargo? Gente, parece que é. Ai, gente, mas será que isso realmente é real? Funciona e é muito importante para que vocês enxerguem onde estão o seu público e lá na frente quando eu vou falar de campanha, consiga criar uma estratégia de campanha legal. Então, onde mora, qual o cargo ou o que trabalha, o que estuda, quais são as suas metas, quais são os seus sonhos, qual é o seu dia a dia, qual é a sua rotina, tem filho, não tem, é casada, é casada, tem cachorro, não tem, trabalha em alguns lugares. Vocês podem ir imaginando inúmeras perguntas para desenhar esse público, qual é o seu sonho, quais são as suas dores, essa aqui, acho que a pergunta é melhor, quais são as suas dores, para que vocês consigam realmente atender as necessidades que elas desejam que sejam supridas. Então, como o seu negócio pode impactar de forma positiva a vida dessa pessoa. Então, vocês podem escrever e aí o Rodrigo, por exemplo, que você tem mais de uma persona, vai criando essas pessoas. Então, você vai criar uma persona X, você vai criar uma persona B e talvez a persona C. E aí, você pode fazer o cruzamento de dados similares. Então, a persona A e a persona X e a persona B, elas têm o sonho de viajar o mundo. Já a B com a Y, ela tem a dor de não conseguir consumir um livro físico. Então, você pode ir fazendo esses estudos vendo os pontos em comum e os pontos também divergentes. Mas eu deixo muito, 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 muito sinalizado quanto é importante criar persona. E a persona é para tudo. Se eu for criar um projeto, se eu for escrever uma nova estratégia de comunicação, agora nem tanto, mas se eu for criar inscrições, se eu for lançar um produto, eu preciso entender para quem eu estou lançando, para quem eu estou falando. Então, por exemplo, aqui para essa aula, eu posso criar uma persona para entender como eu vou falar com vocês. Quais são os exemplos que eu vou falar com vocês? Então, é muito importante que a gente entenda para quem a gente está comunicando. Certinho, a persona, Rodrigo, estou te ajudando a entender um pouco mais do seu público. Pode comentar, espero que você esteja aqui até o final. Então, essa é a parte de entender o seu público. E agora, eu quero trazer um dado que é muito interessante, que a gente vive na área de dados, eu sou muito movida a dados, acho que as camas são movidas a dados. E só aqui no Brasil, a gente tem mais de 10,5 milhões de influencers. São oito vezes o número de advogados e quase 20 vezes o número de médicos brasileiros. Então, imagina como criar um ambiente de diferenciação frente a esse oceano gigante. Claro que a gente não está falando somente com influenciadores aqui, está falando com inúmeros empreendedores e empreendedoras que têm diferentes negócios, mas imagina só nesse ambiente digital que a gente está imerso, como você criar uma diferenciação conhecendo o seu público, conhecendo, traçando estratégias alinhadas a quem quer consumir o seu conteúdo. Então, agora que você já conhece a sua audiência, o caminho fica mais fácil, fica um pouco mais fácil, porque você já tem uma noção das preferências e onde aquele público se encontra. Então, a gente, quando fala da área do marketing, área da comunicação, ela está buscando sempre novas maneiras de utilizar as estratégias e as ferramentas de comunicação com todo o seu potencial. com a fim de envolver o seu público em um nível muito mais profundo e realmente conseguir construir laços que criem lealdade e defesa da imagem da marca. Tudo certo até aqui? Beleza? Vamos seguir porque a gente tem muito assunto. Então, como eu falei, o marketing digital está muito além do Instagram. ele está para além de somente essa única rede social, somente um jeito de fazer uma coisa, um jeito de vender o meu produto e o meu serviço. Então, para que eu consiga construir essa conversa, esse diálogo com aquela persona, eu preciso desenvolver uma estratégia de conteúdo, de como o meu conteúdo vai chegar nele. E para isso, a gente pode criar um plano de conteúdos que você vai desenhar a experiência que aquela audiência vai ter com o seu produto. É criar um valor único na mente da sua audiência através dos conteúdos que vocês vão criando. E aqui vai ter muito e que não é só o Instagram. Claro que a gente indica que ela hoje em dia é uma rede, é talvez as principais redes sociais que a gente está ali sempre olhando, imerso, flutuando, mas ela não é a única. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos. e aí eu vou sempre reforçar, a sua persona vai lhe direcionar para o caminho dessas redes sociais. Então, vamos entender como criar essa estratégia de conteúdo. Tá bom? Então, por onde começar? Defina os canais de comunicação. Então, eu entendi que a minha persona eu vou chamar ela de Madalena. Então, eu entendi que a Madalena está sempre no Instagram e no YouTube. São as redes principais que ela consome hoje em dia. Então, eu vou definir a partir da minha persona qual canal eu vou estar inserindo a minha comunicação. Conheça os trabalhos das outras pessoas. Eu não vou falar só o concorrente porque parece que a gente está criando sempre uma briga, criando uma disputa. tem pessoas que são referências para vocês no mercado. Eu sempre tenho inúmeras pessoas que são referências para mim. Camila Garcia também é uma grande referência. Então, eu sempre estou aqui admirando o trabalho delas, entendendo como elas estão conversando com o público. Pode ser o mesmo que o meu, como também pode ser diferente. Então, sempre estejam ali fazendo um benchmark, como a gente fala, fazendo benchmarking. Como a sua referência hoje, como um produto similar ele está sendo apresentado. Ninguém está falando para pegar ideias ou ficar ali olhando e dizendo eu poderia fazer isso. Não, é para entender como tem chegado outras formas de se comunicar nas redes sociais. E escolha o formato de conteúdo. Vídeo, carrossel, textos, e-books, infográficos, podcast. A gente tem hoje em dia infinitas formas de se comunicar. Então, eu entendi que Madalena está no YouTube, está no Instagram. A Madalena, ela não tem muito tempo, então, ela gosta de consumir vídeos curtos e áudios ou podcasts ou audiobooks. Então, eu já entendi que a Madalena, a uma das de Madá, ela está dentro dessa ambiência. Ok? Então, e aí, aqui eu trouxe um exemplo muito genérico, que vocês podem de novo construir na medida que entenderem o negócio de vocês. E aqui é bem basiquinho, é um calendário de conteúdo. Então, eu entendo o meu canal, então, vai ser Instagram, Facebook, vai ser YouTube, Instagram. Geralmente, eles sempre vão apresentar as métricas, então, vocês vão acompanhando qual horário, qual dia, aquele conteúdo performa melhor. Claro que isso tem, né, demanda um certo tempo de análise, e é muito importante que vocês vão, eu vou falar mais para a frente, vão mensurando esses resultados, para entender que dentro de um mês, o dia de texto, o dia de quinta, performou super bem, mas terça performou meio-dia e quinta performou dezoito. Então, também, estarem com esse olhar atento para ir construindo essa estratégia de conteúdo. O formato, eu falei que a Madá, ela gosta de vídeos curtos e áudios. Então, talvez na quinta, eu lance um Rios, e na, na quinta, então, na terça, eu lanço um trechinho de podcast, ou se eu faço, se eu trabalho com algum outro tipo de arte, eu posso fazer uma poesia narrada, né, então, pensar nesses formatos. A editoria, eu sempre gosto de criar umas três linhas editoriais, o que que é isso, Cami? Vai ser dica? Vai ser uma postagem institucional falando mais da sua marca, falando mais do seu produto, do seu serviço, um olhar de, ah, eu já quero contar quais são os meus valores, de uma forma subjetiva. Ou vai ser uma editorial de venda, então, do seu trabalho com telas, né, com artes intuitivas. Acabei de pintar uma tela e quero falar dessa venda de uma forma mais lúdica, mas ainda assim eu quero vender aquela tela. Então, tem três pilares, dica institucional e venda. E aí você vai destrinchando, né, colocando esses editoriais por dia, por formato. E o objetivo? Então, a dica, eu quero criar ali um contato mais rápido com o meu público, mostrar conhecimento, validar o que eu sei, validar ali a minha gestão da informação. Se eu quero institucional, eu quero validar e confirmar a minha marca, a minha cultura, os meus valores, a minha identidade. Se eu estou falando de vendas, qual é o meu objetivo? Vender. Então, eu só vou colocar o meu quadro novo ali, né, uma peça nova que tem o objetivo de vender, de converter aquilo em um resultado financeiro ou uma venda. Ok? Ok? Ok por aqui? De novo, a gente pode ir perguntando, tá bom? Quero que seja muito participativa a esse momento. Então, esse, posso... Yolanda, posso usar meu perfil pessoal junto com o profissional? Eu adoro essa pergunta e eu esqueci muito de falar dela. Muito obrigada pela pergunta, sempre me perguntam isso, de usar pessoal e profissional. Eu gosto de falar assim, você, Yolanda, ainda é a mesma pessoa. a gente não conseguiu ainda criar, né, se descolar e virar duas, três pessoas. E aí, eu vou... É um ponto muito... Então, você ainda é uma mesma pessoa, você é a sua marca. E aí, eu sempre trago, vai parecer que eu vou dar respostas de dois jeitos, mas é muito alinhado com o seu objetivo. Tá? Por exemplo, eu, hoje em dia, eu tenho o meu perfil profissional e o pessoal junto, porque eu entendo que o meu dia a dia está atrelado ao meu profissional, então, falar de impacto, falar de sustentabilidade, falar de comunicação, negócios de impacto. Então, eu preferi deixar os dois juntos, compreendendo que eu vou estar ali em uma mescla de uma hora eu entrego um pouco do profissional e vou ter conteúdos que vão mostrar a minha realidade pessoal. Então, parte do meu dia a dia, parte da minha história que compõe o meu profissional. Mas aí você vai dizer, Cami, eu tenho, eu, meu produto ou meu serviço, vou voltar à parte dos quadros. Então, eu produzo telas e eu não tenho o objetivo de misturar a minha vida pessoal, eu não quero misturar, ficar falando da minha vida, ficar contando a minha história, eu realmente não quero, eu quero só focar nas minhas telas, na criação intuitiva, no processo e ensinar aquilo. Então, você cria só o seu profissional e trabalha essa imagem, trabalha bastante essa venda, esse institucional das suas telas, dos seus quadros, carrega ali todo o processo artístico, intuitivo e você cria, você deixa lá o seu pessoal para aquele grupo mais exclusivo, onde você se sente mais confortável de contar a sua história. mas a coisa que eu falo é assim, marcas são humanizadas, marcas precisam carregar o nosso lado humano, a gente não é mais só o quadro à venda. Então, mesmo que você diga, Cama, eu quero deixar só o meu perfil aqui para vender os meus quadros, ele precisa ser humanizado, a gente precisa se conectar com o Yolando, mesmo que seja uma parte dele. Tudo bem, você não precisa acordar e dizer, galera, eu estou mostrando meu dente aqui, hoje eu vou correr no parque, almocei com a minha mãe, almocei com a minha filha, tudo bem, tranquilo, não precisa transformar em um pessoal, mas é importante que você traga esse lado mais humano, um pouco do Yolando para o profissional. Então, eu acho que vai muito do seu objetivo enquanto marca. Tudo bem, ok? Marla, no caso de artista visual, se meu perfil é voltado para quem vai comprar minhas artes, faz sentido expor dicas de técnicas de pintura ou seria para o outro público de que dicas fariam sentido? Marla, você pode ter começado com esse perfil de ter criado ou de expor as suas artes, de expor as suas criações e talvez no decorrer da sua criação, enfim, dessa exposição dos seus produtos, você pode ir vendo que o seu público está mudando. Ah, está chegando talvez uma galera iniciante nesse universo, perdão, está chegando outros designers, outros artistas visuais. Maria, perdão, 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 eu falei Marla, Maria, perdão. Ela bebe água de um copo. Isso também acontece, tá, gente? Da persona talvez ir mudando ao longo do caminho. Você pode ir começando a expor algumas dicas, porque também esse público pode querer saber do seu processo criativo. Então, talvez em vez só de expor a que está pronta, talvez você possa criar uma narrativa, um storytelling para aquela criação. Então, falar um pouquinho da técnica que você utilizou para aquilo. Eu adoro saber, eu amo saber, de verdade mesmo, enquanto Camila. Acho incrível eu mergulhar no processo criativo de uma pintura, de um arte visual, de um filme, entender por trás o que motivou aquele produto final. Então, isso também humaniza um pouco. Então, eu acho que você pode ir entendendo se é um público que se transformou e chegou muito mais gente, Karina, aprender com você, como fazer, como criar, ou ainda é o mesmo público, mas ele quer mergulhar mais no seu processo criativo. Então, eu acho que faria sentido assim você expor essas dicas de técnica, os tipos de técnicas que existem para você criar a sua produção. então, eu acho que é muito possível você ir testando e ir mesclando, mas eu acho que faz sentido. Tá certo? E, gente, uma coisa que eu bato muito na tecla, teste. Testa, gente, testa. Testa esse plano de conteúdo, eu sempre falo assim, testa por um mês. De 1º de dezembro a 31 de dezembro, testa. entendeu que na quarta não performou muito o conteúdo de dicas, quinta jogar para a sexta, que é um dia mais leve, ninguém está muito já cansado, ninguém quer estudar muito, quer entender muito. Então, bota uma dica simples na sexta. Testa, gente. Teste. Comunicação, estratégia, planejamento, ele vai existir uma ordem ali cronológica de resultados, mas você também precisa entender que não adianta insistir, talvez, em um resultado que não está performando. Então, testa, valida, volta, estuda, reaprende, aplica de novo. Então, Maria, testa. Se não teve uma aderência do seu público atual, talvez não é o momento. Então, retoma de novo a estratégia que estava ou dá andamento. Ok? Então, essa foi a parte de criação de conteúdo. Tá? E aí, como eu falei, para além do Instagram, gente, eu adoro Instagram, mas a gente precisa lembrar que existem inúmeras redes sociais. Eu vou falar aqui muito rapidinho para vocês, um pouquinho sobre cada uma, para que vocês também vão entendendo ali onde vocês podem estar interagindo com o público de vocês. E sempre vou reforçar, é sobre o público e não sobre vocês. Então, é sobre a minha Madalena que eu criei na persona, o que ela gosta, onde ela está. Então, o Pinterest, que é essa bolinha aí com, essa bolinha vermelha com P branco, é uma plataforma de descoberta visual, se eu posso chamar assim, e ela tem a funcionalidade de criar quadros, pastas, para organizar e compartilhar imagens. Eu amo o Pinterest, gente, amo. Eu tenho referência, assim, de tudo, desde a arte, a decoração, a moda, a beleza, a arquitetura, a receitas. E aí, ele é bem interessante para você expor mesmo as suas criações, deixar quadros inspiradores. Então, é um uso bem comum para inspirar, para descobrir algumas tendências, ideias, referência. Temos o LinkedIn, Camer, mas o LinkedIn é tão formal, é uma rede tão para network, busca de emprego. Beleza, sim, é o propósito dela. E a funcionalidade dela é você construir uma rede profissional, uma rede network, de referência, onde você compartilha as suas conquistas bem nesse olhar profissional. Mas, eu não falo com profissionais aqui. Então, vai com a Madalena, ela, toda segunda-feira e toda quarta, ela adora abrir o LinkedIn, encontrar um artigo que fala sobre passar esses criativos na arte, sobre construções de roteiros de cinema, de audiovisual, ou ela pode encontrar ali um baita artigo com as principais diretoras do cinema. Então, vai muito de novo do seu público. Ou, se você é uma artista e que vai fazer curadoria para outros artistas, por que não também ali expor seus olhos de trabalho, as suas formas de buscar curadoria, de construir uma rede de curadoria? TikTok, o famoso TikTok que não está aqui, na bolinha, mas todo mundo acho que já ouviu falar de TikTok, que é nessa plataforma, essa rede social de compartilhamento de vídeos curtos que bombou primeiro com as dancinhas. Hoje em dia, a gente tem conteúdos que vão de receitas, audiobooks, a narrativas, a histórias, a tantas outras formas de colocar um conteúdo de forma criativa. Então, ali, a parte de efeitos visuais, sonoros, desafios, essa parte do desafio inclusive é bem interessante porque acaba criando uma lógica de comunidade, assim como aquelas tags do Instagram, isso é um estudo da Isabelle, que eu posso também colocar depois como referência para vocês, que ela estuda a criação de comunidade nas redes sociais, aquelas tags, né? poste uma foto sua ou sem viagem em 2024, conte sobre você. Aquilo ali é uma forma de também criar aquela noção de comunidade lá do Orkut. Isso é bem interessante. Temos o WhatsApp Business, todo mundo aqui, praticamente usa o WhatsApp hoje em dia, é a forma de você estar ali respondendo, comunicando, a maioria de nós empreendedores resolvemos nossa vida pelo WhatsApp. E o WhatsApp Business, ele tem a funcionalidade, como o nome diz, que permite que as empresas se conectem com os seus clientes através de mensagens mais assertivas, então, a horária de funcionamento, você consegue deixar a mensagem programada, colocar catálogo, colocar os endereços, facilitar as transações comerciais também. Então, é bem interessante que se vocês movimentam o cliente, a base de cliente de vocês pelo WhatsApp, que vocês possam migrar para o WhatsApp Business. Então, esse aí é um apanhado, a gente tem o Snapchat e o Twitter, que agora é o conhecido XX, que ali é uma rede mais curtinha para você colocar alguns pontos específicos e como eu falei, vai tudo, vai muito do seu público. Camila, posso estar em todas as redes sociais? Pode. Vai dar conta? vai realmente conversar com o público? Ah, mas o meu público está em todas as redes. Mas qual é a rede que ele mais está? Qual é a rede que você consegue melhor administrar? Porque a coisa que eu bato muito é, existem 10 mil redes sociais. Você vai conseguir andar das 10 mil redes sociais criando conexão com o público ou só replicando o conteúdo e tentando caçar ele. Então é muito mais interessante você construir uma estratégia consolidada, por exemplo, para o seu WhatsApp e para o... Ela olha para a direita. Para o Instagram, do que criar Instagram, Facebook, YouTube e você perca seu cliente aí no meio do caminho. Beleza? Então aí, investiguem, entendam e escolham duas redes para conseguir criar aquela tabela de conteúdo. Ela bebe água de um copo. Próximo slide. Publicidade nas redes sociais. E aí a gente tem a publicidade nas redes sociais, até porque, hoje em dia, elas vão monetizando, elas vão criando ainda mais estratégia para levar o seu conteúdo de forma, eu vou falar assertiva, para o seu público. E a gente tem algumas funcionalidades dentro daquelas redes sociais que eu apresentei para vocês. Tem o Facebook Business, que hoje em dia acho que é o Meta. A plataforma hoje em dia se chama Meta, onde você consegue criar anúncios visuais, vídeo, carrossel, direcionados, perdão, para a base do seu público de interesse, comportamento e demografia. Então, lembra quando eu falei que é muito importante, que tudo gira em torno do público? Então, é muito importante que você conheça ele. É muito importante que você entenda ele. Porque você consiga, por exemplo, criar uma campanha de anúncio, uma campanha de anúncio, um anúncio dentro do Facebook Business, exatamente para atingir o segmento do seu público. Então, eu entendo que a Madalena, ela, vamos dar um pouco, vou sair da Bahia, ela mora no Norte, ela está ali em Boa Vista, ela mora, ela tem as amizades dali, então, vou construir a minha campanha olhando para aquele público, para aquela região. Não vou jogar solto com a campanha e atingir o Sudeste, se eu entendo que a Madalena está no Norte. Então, ela me permite realmente ser mais assertiva. E tem o Facebook Pixel, que é para quem tem site, ele é bem interessante, por sinal, que ele rastreia as interações do usuário no site. Então, ele vai entendendo ali a eficácia dos anúncios que vocês estão gerando. Beleza? E aí, vocês podem acessar, é muito simples, basta ter uma conta no Facebook e vocês conseguem linkar com o Instagram de vocês e desenhar. É diferente de impulsionar, tá, gente? É super diferente de apertar aquele botão da portagem do Instagram, impulsionar a postagem, tem um resultado, mas quando você cria uma campanha em Facebook Business Meta, ela é muito mais assertiva que você pode construir campanhas com lookalike, por exemplo, que é você construir esse perfil de público, né, por semelhança. Então, eu vou construir ali a minha campanha espelhando a minha madá, a minha persona. Então, público de 25, 35, morar no Norte, as tags de consumo e o pixel, como eu comentei agora sobre o site, é muito legal para quem faz e-commerce. Então, quem tem aqui, quem vende em e-commerce, é muito interessante fazer esse mapeamento, se eu pôr aqui no meu ponto, a Câmara Garcia brilhantemente sinalizou também que é ótimo para e-commerce. A gente tem um próximo financiador de publicidade, que é o Google AdWords, que faz, bom, vamos lá. A gente entende que o Google é esse grande buscador, então, como fazer a sua página aparecer nos primeiros resultados de busca? Então, vocês já devem ter visto quando vocês jogam ali no Google como aprender inglês em seis meses. E aí, vai aparecer patrocinado, vai aparecer uma série de indicações ali no topo da página. Então, é organizar o pensamento para apresentar o seu negócio apenas em palavras, em poucas palavras, palavras-chave. Então, se o seu público é bem específico e você conhece ele, olha só de novo, mais uma vez, suas buscas, é um bom investimento, né? Porque aí você vai investir, e a gente fala investir aqui, realmente, colocar dinheiro nessas campanhas e cada vez mais o valor de se criar um anúncio investir em um anúncio, ele é alto, a gente não pode deixar também de negar isso, acho que você tem um resultado a certinho, você precisa colocar ali um valor dentro da plataforma também um pouco mais alto do que a gente começou lá atrás, investindo 10 reais, é muito bom me dar saudades. Mas é interessante que vocês realmente tenham esse olhar de gerenciar a persona de vocês, que vocês possam desenvolver essa campanha, desenvolver o negócio de vocês em palavras estratégicas para que consiga aparecer nos resultados de buscas. E aí a gente tem um CEO, né? SEO, que vai trabalhar dentro de palavras-chave, de ranqueamento, de performance, para melhorar a busca pelo negócio de vocês. Combinado? Então, isso são possibilidades de estar investindo. E tem mais uma, que é o Google o meu negócio. Esse é bem legal, isso é de graça, e é muito interessante, porque é uma ferramenta gratuita do Google para facilitar que as empresas gerenciam a sua presença online dentro da pesquisa do Google, ou do mapa do Google. Então, desde que você tenha um espaço físico, e aí, por exemplo, eu vou jogar o meu ateliê, ateliê arte solar. E aí, não sei se vocês já viram aparecendo, né? Então, vai ter ali mapinha, vai ter as estrelas, é possível vocês receberem avaliação, receberem comentários, receberem, o público colocar fotos de como foi a experiência. Eu nunca vou esquecer essa coisa, porque eu fui num restaurante e eu ganhei um shop, porque eu avaliei ele no Google o meu negócio. Então, olha, vocês podem fazer trocas aí de brindes, de criar experiência para o seu público e também pedir que ele avalie o negócio de vocês no Google meu negócio. E é muito simples, é gratuito, vocês podem criar quando acabar aqui, só jogar Google meu negócio e sincronizar a conta de vocês e ali informar a localidade e as informações dos negócios de vocês. Tudo bem? Ficou alguma dúvida em relação a essa parte de publicidade que eu passei mais rapidinha? Caixas com dúvidas aparecem na parte inferior da tela. Lê-se, como faz publicidade paga no Instagram? Rodrigo, a gente tem duas formas de fazer. Você pode fazer pelo impulsionar, como eu comentei. Então, quando você abre o Instagram, o seu perfil, ele é um perfil de business, ele é uma conta business, não é uma conta pessoal, que é isso, não dizer que tem essa personalidade. Você vai, tem às vezes ali, impulsionar a publicação. e aí você vai, investe, ou você cria uma campanha pelo Facebook Business, pelo Meta, como eu comentei, com algumas possibilidades de estratégias. Eu vou usar a Lookalike, que é a que eu gosto bastante, que você vai criar uma campanha com base no objetivo que você quer. Então, você quer conversão para o seu site, você quer que a pessoa preencha aquele formulário, se inscreva no evento, ou ela vá para o seu site e converte em venda. Então, ela lhe dá algumas funcionalidades muito maiores do que impulsionar somente no Instagram. E tem profissionais que são especializados em criação de campanha, tá? Que é muito interessante, mas aí é um investimento que a gente entende que com o passar do tempo a gente vai conseguindo criar aí um objetivo, criar uma meta maior para a gente como a gente investir no nosso negócio. E tem profissionais que criam campanha e que desenham e fazem a gestão dessa criação de uma forma bem focada, bem construída, e depois entregam relatórios e conseguem te ajudar a entender o quanto você vai gastar e quanto vai vir de retorno daquele investimento. Tá? Então, você tem como ir funcionar, como criar a campanha, no Facebook Business Meta e se for em caso de site, busca no Google, você pode investir em SEO e no Google Ads. Ok? Acho que a gente... Ah, Miguel, como... Opa, desculpa. Utilizar em funcionamento acarreta em diminuição dos views orgânicas ou isso é mito? Bom! Então, vamos lá. A grande pergunta de sigam no orgânico, começam a investir e aí eu vou dizer assim, a rede gosta de investimento. Então, pensa assim, você está ali colocando dinheiro, você está sempre fazendo campanha, você está sempre direcionando verbas e verbas para as suas publicações, não quer dizer que vai diminuir o views. Mas, talvez você... Como é que eu posso dizer? Não vai sumir a sua publicação, mas talvez você dependa um pouco mais de investimento para conseguir atingir o público específico. Então, talvez você comece a entregar o seu conteúdo de uma forma mais... Não tão direcionada e aí você, quando você investe, você vai melhorando, mas eu quero uma ajuda aos publicitários, que eu vou chamar a Cami Garcia, que super entende, para me dar essa ajuda, essa resposta. Então, por favor, Cami, bem-vinda, porque eu sou mais do institucional orgânico e a Cami manja muito da polícia flora. Cami surge. Então, utilizar impulsionamento acarreta em diminuição das views orgânicas ou isso é mito? Olha, é mito. O que acontece? Ele não vai diminuir necessariamente as suas visualizações orgânicas, mas você vai perceber bastante diferença entre as orgânicas e as pagas. E aí, essa diferença, essa percepção de diferença cria esse mito. Camila sai. Também tem outra coisa, assim, de uma maneira geral, a rede, principalmente o Grupo Meta, Instagram e Facebook, eles tendem a entregar mais, mesmo organicamente, perfis que fazem algum tipo de anúncio. Então, eu recomendo, inclusive, fazer esses anúncios para gerar mais orgânico, mesmo nas views orgânicas, ele deve aumentar. Quem não faz nenhum tipo de anúncio, esses geralmente, ou eles produzem um conteúdo muito viral, ou eles, é isso, eles viralizam de alguma maneira, assim, sabe? Porque, em geral, eles não têm, o algoritmo não vai tentar entregar tanto aquele perfil, não é tão interessante para ele, digamos assim. Consegui responder, Miguel? Cami, olha ao redor. Camila surge. Bom, é isso. Gente, eu gosto muito de falar, isso é bem interessante, Cami, que você falou sobre, o que o Miguel puxou, falando muito rápido, sobre continuar no orgânico ou fazer investimento. porque às vezes a gente vê que chega muito, chegou muito para a gente, uma época, para mim, chega para a gente uma época que as pessoas falam, ai, mas fulano tem um milhão de seguidores, bateu 10 mil visualizações e não sei o que, eu vou investir. Gente, a gente primeiro aqui não sabe como é a gestão daquela rede social, daquele negócio, daquela pessoa. Como a Cami falou, tem conteúdos que são virais, então vai que eu posto um Reels, super que eu achei que não ia dar nada e bate 10 milhões e ai um conteúdo que eu fiz todo um editorial, todo um estudo, não bate nada. Tipo, dois dias depois, temos essa questão nas redes sociais, que elas são muito, e ai também, e ai isso não quer dizer que agora eu vou investir, agora eu vou botar aqui todo o meu dinheiro do meu negócio em investimento. Pode dar um baita lucro, como pode também te dar um super trampolim e depois você vai começar a entender que não é aquele caminho. Ou também sufar em ondas de tendência. Pode falar, Cami. É que o Miguel falou uma coisa muito legal, o ideal é fazer os dois de forma consistente. E é isso aí, Miguel. Quando a gente fala de construção de marca, de marketing digital, a gente tem dois grandes desafios que são, eu como gestora de marketing, lido com isso diariamente. um, você constrói uma marca a longo prazo e outro, você precisa vender a curto prazo. Então, o que que geralmente a gente faz? A gente usa o orgânico para ir construindo a consistência, publica mais vezes, faz as editorias que a Cami falou lá no começo, escreve, pensa bem os conteúdos nesse orgânico e usa os anúncios para direcionar bem para a venda. Isso vai facilitar, eu imagino, que a vida de quem tem um produto tátil para vender. Então, ou um plano, ou alguma coisa assim, tickets de teatro para alguma peça específica, um lançamento de exposição de quadros, alguma coisa assim, essas a gente vale mais a pena investir em algo pago, porque a visualização orgânica não vai ser, ela até pode atingir com muito tempo um número de visualizações legais, mas ela não vai ser tão direcionada, enfim. Então, o ideal é realmente fazer o pago e o orgânico de uma maneira inteligente, estratégica e consistente. E ter constância, gente, assim, não adianta se expostarem. A gente entende que a gente está cansado de rede social, tem um perfil do low profile, do slow blogging que surgiu, mas você precisa entender que é uma rede social com algoritmos cruéis e que por mais que eu assuma, então, eu assumo uma marca low profile, então eu vou entender que se eu posto segunda, né, e se eu postar na próxima segunda, eu levo uma semana para uma postagem, eu vou entender que a minha construção de audiência vai ser mais demorada. Então, não adianta construir uma marca para a sua aula ou profile que ele é resultado de quem posta de segunda a sábado, tá? Então, essa constância de conteúdo, de testes, de validações, ela é muito importante, alinhada com o que você é enquanto marca, tá? Então, também acho que isso vale um pouco para o anúncio. Eu estou batendo essa tecla porque às vezes a gente tem muitas expectativas com rede social, com anúncio, e é um investimento alto que às vezes dá e não dá resultado. Então, é isso. Criei um anúncio, um plato postado só daqui a um mês. Preciso continuar ali alimentando a minha rede e não depender somente do anúncio feito. Gilson, é melhor usar a página na internet ou redes sociais? Você quer usar a página na internet ou um site? Eu gosto, vai depender de novo do seu negócio, já dá uma resposta, mas depender muito do seu negócio, porque você pode muito bem entregar um conteúdo e criar relacionamento usando uma rede social. E também não seja agora o seu momento de investir em um site. Então, entender o seu negócio, entender o estágio do seu negócio, entender o estágio do seu investimento em relação à rede social é importante, tá? E aí, eu acho muito legal ter site porque você pode criar outras estratégias de captação desse público, com newsletter, com conversão ali pelo site, com cupons, enfim, você vai criando outras experiências de marca com audiência, mas eu prefiro que você entenda o seu negócio antes de lhe dizer, sim, faz um site. Alimenta uma rede, constrói uma audiência, constrói um terreno onde você já vai se tornando conhecido e aí você surge depois com esse site, com essa página mais consolidada, porque é um investimento também alto, tá? A gente aqui está falando muito de investimento porque a gente entende quem empreende, nem sempre a gente vai ter um aporte, um eu-porte para bancar anúncios, site, SEO, agência que faz todo esse estudo para a gente, eu já tive agência, então eu entendo quando a gente fala de construção de marca, de conteúdo para quem é empreendedor são muitos processos. Então tudo é um investimento que precisa ser muito bem estudado também pelo negócio. Então, falando um pouquinho de publicidade, acho que a gente entende já que ela é importante, mas ela é uma única forma de se construir audiência. E o mais importante, como eu falei, é que é um vício das camis, eu acho que precisa ser um vício de todo mundo, e aí você precisa ter dados. Camila, eu não aguento mais dados, eu não aguento mais dar meus dados, tudo que eu abro hoje em dia, tem que colocar meu nome, meu CPF, meu e-mail, qualquer e-book que eu quero baixar precisa ter meu nome. Sim, gente. Sim, gente. Dados. Dados. Para a gente parar de falar, eu acho. Se eu falar eu acho, aqui, inclusive, faço até desculpas com a coisa que estou achando no meu vocabulário, porque a gente precisa entender que dados, eles estão aqui para nos suprir de informação e de conhecimento. Claro que a gente está falando aqui, a gente brinca dessa questão de dar dados, ela é muito, muito, muito importante. Tem um tempo certinho LGBT, como falaram aqui do site, tem uma gestão muito bem responsiva em relação a dados, mas qualquer rede social, hoje em dia, ela lhe fornece um mínimo de métrica. Desde quando você abre o Instagram, desde quando você abre o Instagram, você tem aquele painel profissional, onde você consegue enxergar quem é o seu público, a faixa etária, a cidade, a região. Então, isso já lhe fornece insumos para construir a sua persona, para entender, Maria, se está valendo a pena aquele conteúdo de dica ou não. Você consegue visualizar. Fiz a postagem de dicas. Hum, eu tive um alcance de 5 mil contas, eu tive um compartilhamento para 30 contas, 40 pessoas salvaram esse conteúdo, quando eu postei aquele outro vídeo só da arte, eu tive dois salvamentos. Então, tudo isso são dados que lhe dão essas informações sobre como está a performance da estratégia de conteúdo de vocês. E não precisa ser o super saiadinha, mas o mestre dos magos, dos dados e entender muito bem ali de métricas e de análise. Com alguns números, você consegue planilhar e fazer um acompanhamento. Então, de janeiro a março, em três meses, os meus posts performaram dessa e dessa e dessa forma. É um básico, você já consegue entender. Então, aí se a gente vai para um caminho um pouquinho maior de site, então, ali como a gente está ao alcance, como está a conversão, como está a taxa de clique. Aí se a gente vai para um caminho ainda maior, os anúncios, essas plataformas já te entregam um relatório, mas quanto está ali o meu CTA, que é o custo por aquisição, o meu custo por clique. Então, a gente está envolto em muitas informações que nos preparam para sair do astismo. Então, aí eu acho que eu não vou mais postar views. Baseado em quê? baseado em fatos reais, verídicos, que você vai abrir a plataforma e vai espelhar ali aquele número. Tá bom, gente? Então, tenho muita consciência realmente de que hoje em dia vocês precisam ter acesso aos dados que a própria rede social de vocês fornece. Os próprios clientes de vocês fornecem e lhe dão indicadores chaves para construir os objetivos para validar a estratégia de vocês e vocês não ficarem no machismo e gastar tempo e dinheiro em campanhas que podem não resultar ali o que vocês realmente querem. Beleza? E aí, estamos chegando no finalzinho. Eu vou abrir mais três perguntinhas daqui a pouco. A gente vai falar de tendências de 2024, até porque já é dezembro, não se fala mais de outra coisa do que 2024, que é logo ali. E aí, eu trouxe algumas tendências. a gente já está vendo aí, correndo solto a AI generativa, chat GPT, outras AIs que constroem textos, imagens, vídeos. É uma tendência para 2024. Então, mais do que saber que elas existem, é importante saberem como utilizá-las a serviço e proposta do negócio de vocês. Então, como criar os prompts, que são as perguntas, como construir, ali, às vezes eu brinco que eles são nossos estagiários, tá? Para quem é eu empreendedor, eu empresa, é interessante que vocês entendam essas ferramentas para potencializar o trabalho de vocês. E não é simplesmente chat, escreve para mim tendências 2024. Não, é você criar mesmo ali uma relação de inovação a partir do seu conteúdo com as EAS. A outra tendência eu acho que essa tendência vai demorar por anos que é o foco no cliente. Então, cada vez mais a gente está entendendo que a nossa audiência está mais crítica, mais seletiva e menos engajada. Então, quanto mais a gente conseguir criar estratégias de aproximação, experiência em vínculo com esse cliente, escutando o que eles gostam, escutando o que eles consomem, a gente vai conseguir ir criando diferenciais a partir desse mercado. A outra tendência é a sustentabilidade no centro. Então, eu aqui, como especialista em negócios de impacto, atuo dentro desse ecossistema de impacto, a gente não pode mais fingir que não está acontecendo crise climática, que a gente não está falando de agenda 2030. O artista de impacto, olha só o que a gente está aqui falando hoje, é ligado às ODSs, então, não tem como não colocar o impacto no centro das nossas ações, da nossa cultura, da nossa relação com o público. A outra tendência é a diversidade e inclusão, que a gente aí, junto, eu coloco também com um grande impacto, mas que a gente precisa também olhar assuntos e temáticas ligados à diversidade e inclusão, e eu também já reforço isso, não só a nossa pauta, não só a nossa marca, mas também aquilo que a gente está construindo enquanto negócio. O quanto nosso negócio toca também nessas temáticas, está voltado para esse público, está trabalhando nessas temáticas dentro e fora do negócio. E a última temática que eu vou falar é dados. de dados, então, LGPD, proteção de, né, redundante, mas proteção de dados e o uso inteligente do que a gente fala desse oceano de dados que a gente tem hoje em dia para construir estratégias mais humanizadas e menos mecanizadas. Eu vou dar só mais uma que é essa questão da humanização, que a gente está falando muito da tendência que eu comecei a falar, que é as AIs, porque as AIs elas precisam estar a favor de conteúdos humanizados. É porque quem está por trás da AIs ainda é um ser humano. Então, criar também aí negócios e conteúdos humanizados com impacto no centro, olhando e construindo uma sociedade mais justa e mais igualitária. E o nosso conteúdo, a gente falando de comunicação e marketing, tem muito a contribuir com isso. Ui, vou até beber uma água, que é pegando fôlego aqui. Ela bebe água de um copo. E eu vou pedir mais duas perguntas que a gente está chegando no finalzinho. E aí, eu vou ver se a gente tem mais aqui. Eu vou olhar o chat. Pronto. O Rodrigo. Camila, para Camila, eu, ou não. Camila, nessas redes sociais, dá para saber quais os perfis que acessaram a minha comunicação? Depende muito. O Rodrigo, não dá para saber especificamente. No LinkedIn, tem uma coisa que é muito interessante, que dá para saber quem acessou o seu perfil no LinkedIn, se você é uma página de negócios, então dá para entender ali quem acessou e dá para entender que a gente usou até como estratégia recentemente no meu último time, que é entender se é um perfil iniciante, se é um perfil sênior, se é um perfil tomador de decisão, que é muito interessante isso, se você está olhando para essa rede e ela te dá essa informação e você consegue construir para atingir aí VPs, CEO, se é sucesso e interesse. A Cami chegou, ela quer contribuir, eu tenho certeza e ela vai arrasar. Então, a Cami primeiro fala. Cami surge ao lado de Camila. Não, é isso aí. O que depende do que você quer falar sobre perfil, né? Tipo, não dá para saber na maior parte das redes, você não vai conseguir entender, ver quem foi a pessoa que foi lá e visualizou. O LinkedIn dá se a pessoa não comprou a anonimidade, porque ela pode comprar a anonimidade, mas você consegue entender qual é o perfil das pessoas que estão acessando a sua comunicação. É mais homem, é mais mulher, é mais na faixa etária, de tal, sabe? E aí isso vai, volta para aquela questão que a Cami falou da persona no começo da aula que, assim, não tem como fugir disso, gente. A gente vai, pensa em, 57 mil coisas diferentes e volta para a persona. Cami sorriu. E aí, acho que, só reforçando, depende muito da rede, mas um básico demográfico você consegue ter. Um básico de perfil bem básico que você consegue encontrar ali de idade, região e gênero. Respondi? Respondemos. E anota, tá? Gente, é isso que eu falo, assim, não espera ver o perfil hoje, daqui a um ano. Eu sempre estou olhando. Tem para entender como está performando e quem está chegando. A Ana, eu tenho uma conta de crochê Amigurumis, se eu posso falar errado Amigurumis, no Instagram, e estou com dificuldade para pensar um nome para trocar. Primeiro, Ana, eu vou te perguntar, esse nome, o porquê dele, e se ele tiver um significado muito marcante para você, para a sua história, por que não começar a contar sobre ele na sua rede social em vez de querer mudar? Por que não criar uma história em tele que ele traga essa conexão que é única? Eu tenho certeza que esse nome vai ser único e você consiga criar essa conexão com o seu público em vez de já pensar em mudar. Antes, a Ana não seja mais alinhada à sua persona de marca. Se não seja mais alinhada, tudo bem, mas talvez antes de investigar se não tem uma história bonita por trás desse nome que você consiga contar ela e dizer o porquê a gente me chama Amigurumis. E se te consola, Ana, o processo de dar nomes se chama naming e é o processo mais difícil que eu já passei na minha vida. Sempre é um perrengue. Mas é isso, você vai buscando referências em objetos, em coisas que você gosta e vai tentando criar palavras que são legais, enfim. Tem só uma, acho que mais uma pergunta que eu vi aqui da Maria. Há um QR Code ao lado direito. Não sei se dá que eu vou opinar, mas eu vi, Camis, tem algum exemplo de como usar a IA de forma a melhorar a nossa comunicação? Tem várias formas, Maria. Primeiro, eu vou falar aqui que é uma outra formação minha que é CNV, comunicação não violenta. Então, antes de ir para aí, já até recorre a ela, já recorre aí perguntando sobre CNV. Mas quando você fala sobre melhorar a comunicação, abre um leque gigante aqui de possibilidades, que é melhorar a comunicação para criar um relacionamento, então você talvez criar um tom de voz, você criar uma forma de se comunicar, você criar ali alguns insights e trocas com esse público. Melhorar a comunicação para que você consiga desenvolver o seu conteúdo de forma mais dinâmica. e, ah, Camila, eu sou super travada para criar vídeo, criar roteiro de vídeo, por exemplo. A IA super te ajuda a criar roteiro de vídeo. Então, eu adoro falar, mas eu não consigo estruturar ali uma ordem para gravar um Reels. Ela vai te ajudar nisso. Ou, Camila, eu estou com muita dificuldade de criar um planejamento de comunicação. ela não vai lhe dar o planejamento, mas você quer conseguir criar um prompt de novo naquela entrada ali de pergunta para dar um start de ideia. Ela pode te ajudar a fomentar. Eu gosto muito de estrutura. Então, você pode utilizar a IA para te ajudar a estruturar mesmo ali por onde começar. Então, o objetivo, a meta, o público, o canal, o conteúdo. E aí, ela vai te ajudando a construir esse raciocínio da comunicação. Mas é isso. Não sei qual foi a forma que você deseja de melhorar a comunicação, mas só fazendo uma apanhada, porque eu falei muita coisa. CNV, para que a gente consiga se comunicar de forma não violenta e pacífica. Para a gente conseguir realmente... Isso é ótimo para quem precisa negociar. É muito legal o CNV para negociação, para que a gente não se perca e crie pedidos assertivos. Melhorar a comunicação no sentido de criar conteúdos de forma mais leve e pessoal, criar roteiro, criar lógica de texto ou usar a IA para melhorar a pressão de planejamento de comunicação. Respondi? Eu acho que é isso. Cam, se quiser contribuir também, fica à vontade. Eu costumo dizer que depois que o chat GPT ficou bom, essa última versão, depois que ele ficou legal, eu nunca mais sofri para pensar em um emoji legal para a legenda de redes sociais na minha vida. Eu tenho uma coisa que eu sempre faço. Às vezes, a gente está super travado e na hora de dizer para a IA o que a gente queria fazer, a gente destrava. Então, só aí, já acho que é uma ajuda excelente na nossa comunicação. mas você pode pedir coisas, você tem que aprender a fazer os promptes, os comandos de uma maneira que a IA você aproveite melhor da IA. Eu gosto de usar uma que eu sempre uso, que é haja como um redator publicitário e revise o meu texto abaixo. Faça as edições necessárias para um texto ficar mais emotivo, criativo. E depois, liste as alterações feitas. Por que esse depois liste as alterações feitas? Porque daí eu estudo e eu aprendo o que ele também está sugerindo. Então, esse é o meu prompt que eu uso no dia a dia quando eu não consigo mais pensar em como escrever. Você pode sempre pedir uma ajuda técnica para a IA te ajudar. E aí, eu só vou reforçar muito porque a minha parte já chama de marca. E aí, é você revisar para que caiba no seu tom. Porque, às vezes, ele dá uns tons que fogem muito do que você representa enquanto marca, tá? Adjetivos, pronomes, adverbos, né? Às vezes, ele traz muito uma questão de adverbos, um exagero, às vezes. Então, revisa e coloca o seu toque na IA, né? Que ela vai te dar comunicação. Você vai dar, trocar e no fim, ela vai ser você comunicando. Ela vai te dar ali um caminho um pouco mais limpo de ideias e de palavras que a Maca me falou, mas eu também super gosto dessa técnica de você pedir o que ela modificou, também você vê os vícios de linguagem, às vezes. E eu vou ter que encerrar, gente, juro, assim, eu queria muito continuar falando. Eu amo comunicação, amo, assim, onde comunicação é uma ponte que une mundos diferentes e parecidos infinitos. Então, muito, 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 muito obrigada. Cami, é contigo. Yay! Eu amei essa aula. Cami, olha, vou te dizer que dar aula, saber sobre comunicação é muito legal, mas dar aula como você deu aqui hoje, organizar tudo aquilo que você já sabe e vivencia num sentido lógico, assim, é muito difícil. então, muito, muito obrigada por ter dado, por ter dedicado o seu tempo, por ter dado essa aula maravilhosa pra gente e eu espero que o pessoal tenha curtido. E eu vou puxar o gancho que a Cami trouxe falando sobre dados, que a gente precisa saber as coisas embasadas em dados e vou dizer que na tela a gente tem um QR Code que é pra vocês deixarem os feedbacks de vocês. É só assim que eu sei, só com base nesses dados que a gente vai saber se ajudou, se não ajudou, se foi legal, se não foi, se vocês conseguiram aproveitar. E vocês, como eu falei lá no começo, vocês têm direito a certificado dessa aula, mas a gente só envia as informações de como tirar o certificado depois que você preencher o feedback. Então, isso é muito importante. E dado esse recado, a gente já fez todas essas perguntas, eu vou agradecer vocês por terem ficado até aqui, até agora com a gente. Quero de novo agradecer demais a Cami Oliveira por ter topado esse convite. Não sei se tens algum recado final, amiga, que você quer passar para o pessoal. Eu quero só agradecer muito, de verdade, estava um pouquinho enferrujada de falar de comunicação, eu amo. Muito obrigada pelo espaço. eu vou só, podem também se quiserem falar comigo, minhas redes é Cami Oliveira no LinkedIn. Olha as minhas redes, escolhi duas, Cami Oliveira no LinkedIn e Cami ST Oliver no Instagram. E fiquem super à vontade para quem quiser conversar um pouquinho mais, muito obrigada. E lembrem assim, que vocês são únicos, não podem existir 300 marcas que fazem audiovisual, que vai fazer arte, que vai fazer teatro, mas vocês são os únicos e precisam encontrar esse pontinho de unicidade na comunicação de vocês. Beijo, Devin. Maravilhosa também. Muito obrigada, Cami, que também é referência para mim, de verdade. E é esse projeto que tem todo o meu coração e minha participação também nele. Então é isso, gente. Obrigada, Cami. Eu vou só reforçar de novo o QR Code na tela. Leva vocês para o feedback do encontro de hoje, mas vocês vão receber o certificado depois que vocês preencherem, mas o time já colocou o link no chat para quem preferir clicar em vez de escanear, que daí você pode abrir uma nova aba e preencher com mais facilidade se você tiver no seu computador. Muito obrigada e é isso. A gente se vê no mundo digital. Fim. Tchau. 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 Tchau.